E o sertão está bonito, está verde, está uma maravilha! Olhe como está tudo isso! Alguns dias, uma ou duas semanas, era só sequidão, era só mato seco, plantas sem folhas, passarinhos quietos. É que a chuva veio aí nesses dias, boas chuvas, e tudo está se transformando. É a explosão, é a mágica do nosso querido bioma caatinga, edêmico do Brasil, que está aí por nove estados do Nordeste, mais um norte de Minas Gerais. É um patrimônio nacional de altíssimo valor, e que poucas pessoas dão o valor merecido que ele tem. Várias espécies de aves, várias espécies de cactos, várias espécies de plantas, répteis, animais. Agora que a chuva chegou, os zumbus já começaram a crescer, a jabuticaba, entre outras frutas encontradas no sertão. Essa área aqui está praticamente preservada, muitos cactos, bromélias, é no pé da serra. E vamos mostrar um pouquinho para vocês, a coroa de frade, com algumas frutas, a palma quipá. As frutinhas da palma quipá. Também tem aí a macambira de flecha. E esse cacto todo espiento é o chique-chique. Tem uma cidade na Bahia que leva esse nome, chique-chique. Tem alguns por aí que já tem flor e fruto. Da agora em diante, vai ter bem mais. Mas é só mostrando um pouquinho do nosso bioma. Importante a preservação dele. Pois há muito o que ser explorado, estudado. Dessas plantas poderão sair remédios, substâncias, para o bem-estar humano e da sociedade. Mas o que vemos é a destruição, é a devastação de tudo. Isso é uma pena que não estamos usando da inteligência para o nosso bem-estar. Apenas querendo o poder financeiro do dinheiro e dos números, dos vários zeros na conta bancária de cada cidadão. O lema é esse. É isso aí, pessoal. É só mostrando um pouquinho do nosso bioma após as chuvas. Está uma explosão de flores, muitos cantos de pássaros. E o céu já está carregando novamente. Acredito que à tarde a chuva volta a cair. Como se diz aqui na região, o cacau vai descer. Diretamente do sertão da Bahia para Mirim, Chapada da Namantina, Luiz Carlos Marques Cardoso. Por que uma cambeira de flecha? Aqui, olha. Uma flechona aqui. É só fazer um arco, você já terá a flecha. Valeu!